King Size do Rio de Janeiro Eu sou o Alexandre dos Santos Lima Alexandre, qual a sua opinião sobre o serviço das barcas? Tá ruim, tá bom? E o que tem que melhorar? Serviço do quê? Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente Porque é um transporte de um custo não muito elevado Leva até o Rio de Janeiro E vai ficar melhor logo assim que eu assumir Esse é o Leuvinicinho? King Size, o senhor Luan Gameplay? Mano, os caras nascem tudo igual É o Golarte Porra, como é que eu não reconheci? Gente, é o Golarte que faz vídeo de canal de opinião A fé chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência Para estrupar a mãe da minha filha Bom, vou ter que me explicar sobre isso de novo, né? Eu não acho que em nenhum contexto que existe Estupro seja engraçado Mas quando alguém fala a palavra estupro errado Tipo estrupar Eu dou risada sem pensar no que foi dito Por que tu tá rindo, Dog? Porque o cara falou estrupar Só por isso Mas como se nem existisse essa palavra Como se fosse só Três sílabas que não conectam com nada E fazendo disso Um motivo de zoação constante na minha vida Sendo que Essa finalidade Que vídeo é esse, mano? King Size do Rio de Janeiro Nada que o cara fala faz sentido Ele é o King Size? Quem que é o King Size? King Size King Size não é uma cama? Descoberta de ser o King Size O King Size Pois King Size são os reis maiores que existem Ah, King Size Tamanho rei São os reis grandes Talvez daí que veio o nome da cama, né? São os King Size Você acha isso engraçado, Pedro? Não acho nada engraçado Nada Nada Nunca ri de nada na minha vida Pô, mano Você só sabe apontar dedo Intervistaram um doido qualquer na rua Hoje eu sou o filho mais novo Eu sou o King Size E eu tenho a minha filha Que é a Kézia Castro Lima Que vai ser herdeira de tudo Dentro de muito e pouco tempo Certo, o serviço das barcas tem muito a melhorar Ah, a legenda ali embaixo tá respondendo, cara Agora que eu percebi Logo assim que a Jumboquete se reabrir Porque lá está rolando uma suruba Onde rola inúmeras execuções Eu sou o Alexandre dos Santos E a mulher de fundo já Obrigado, já deu Caralho, é muita informação de uma vez só Mano, eu acho que esse daqui vai ser um vídeo bom pra ver várias vezes Tentar entender o que o cara tá falando Igual o Galo Cego Oh, tem que ver o coreano Pô, tem que ver o coreano Tinha até aberto aqui já antes Abrido, desculpa Tinha até abrido já o negócio Caralho, olha a voz desse cara O que tá rolando? Um ASMR É um encontro Encontro nordestinal de ASMR Não, Pedro Porra, mano Engasta a sua energia, mano Eu não sei, mano Eu me apeguei com esses caras aqui O coreano do bagulho Tipo, não é um bagulho que vai dar view, tá ligado? Se a pessoa não quer ver Eu vou fazer vídeo pro YouTube depois Os caras não vão assistir Mas não sei, mano Eu não sei Eu me apeguei pelos caras É igreja? Não sei, mano Coreano não pode rezar, né? Coreano não pode rezar Já ouvi falar que coreano quando reza o pipi cai Vários artistas em um só show Recebam com aplausos Aê, ela Um coração de galinha Pois, o coreano só tá festando sempre Tá sempre festando É um culto mesmo o bagulho? É o quê? Eu não me entendi Eu não entendi Daqui a pouco tá sendo batizado Eu não entendi nada Depois de levantar da água Eu não entendi nada É uma festa? Então, não dá pra saber se é uma festa ou um culto Só crazy É um stand-up Tá É um stand-up? Ou é um show? Ou é uma igreja? Temos que descobrir Mano, aposto que ele falou um fake nere E aí todo mundo ficou assim, ó Será que é um show de stand-up gospel? Mas não ia ter cerveja, né? Skull Já pode tomar uma Skull? Ó a cara do coreano De quem só foi pra igreja pra tomar Skull Tá, isso aí é um palhaço Pelo visto Tá, obviamente é um show de humor Não faz sentido ser uma igreja Ou será que esse aí é o pastor? Caralho, ele foi participar Mano, ele participou do bagulho Meu Deus O cara tá pra jogo pra qualquer coisa, mano Esse cara tá pra jogo pra qualquer coisa Palhaço, caçarola Nossa, o povo tá rindo muito Deve ser piada interna Como é que vai entender zóio, mano? Como é que o cara vai de olhos pra zóio? O cara não fala português É impossível, mano Vem aqui com calma Como é que vai relacionar essas duas coisas? Mota porra Meu Deus, ele vai Ele vai no palco Mano, o cara nasceu sem timidez no corpo, mano Ou então ele tá no Brasil, né? Ele pensa Foda-se, é tudo NPC Tudo brasileiro Não conta Mano, esse cara tem um futuro brilhante, mano Esse cara, ele é muito sinistro, mano Esse coreano Ele é todo esquisito E ele topa fazer qualquer coisa, mano Como é que o cara é desse jeito? Ele tem um molho Mano, deve ter passado um filme na cabeça do cara agora Ó, primeiro ele tá sofrendo, tipo assim Um constrangimento Ele tá todo durão, tá ligado? Ele tá, porra, caralho Tão me zoando, eu sou coreano Aí ele começou a dançar E a musiquinha começou junto Ah, ah, é o momento de superação Ah Imagina o pai coreano dele na Coreia vendo isso Pai dele coreano conservador Aí dentro Aí dentro O que que é aí dentro? Aí dentro O clássico cearense que quer dizer literalmente Aí dentro Literalmente Isso aqui deve tá errado É uma maneira de dizer Nossa, sujar com sagado Teu cu Não Pô, o cara ia falar aí dentro à toa assim pro cara Obrigado Aí dentro Aí dentro Aí dentro Aí dentro Interjeição popular cearense bastante utilizada em momentos de desentendimentos Tendo o mesmo significado de vai tomar no cu O exemplo Aí dentro Seu baitola O exemplo que os caras deram Caralho, é um xingamento aí dentro? Pô, tadinho do cara, mano Tá ligado? Tem que ver tradução de como é que fala em outros estados do próprio país, mano O Brasil é sinistro, mano Você assiste um bagulho no Ceará Tem que pesquisar o que que significa Aí no Rio de Janeiro tem que ver o que significa ainda Porque ainda significa outra coisa Aí vai no Rio Grande do Sul Os caras falam Bá Tchê É os guri Você nem sabe o que é guri, mano No início da vida Os cupincha Como é que ensina pra um gringo o que que é um cupincha? Bom, gente, hoje é o dia 3 O último dia da nossa vida Nossa, esse coreano não tem um pingo de depressão no corpo, mano Já acordou rindo Tava no show agora Rindo, tá rindo de novo Pô, dá um trauma nesse cara Aí ele mostra três vezes, só Bom dia, tia Marina Bom dia, meu amor Você dormiu bem, tia Tia Marina tá sempre cortando alguma coisa O que que você tá achando do nosso último dia aqui? Tá bom demais Mano, que habilidade com o tomate, mano Ó, tirou a parte do meio do tomate de uma vez só Pô, ele é muito feliz, mano Chegou pra animar a família, mano Caralho Oi, gente, agora a gente veio aqui na fazenda Do nada, cavalo, tá ligado? É muita informação O gringo tá vivendo na Disney também, né? Todo dia tem coisa interessante pra ver Cavalo agora, do nada Pô, não é possível que o Ceará É tanta informação assim, todo dia Invejoso? Óbvio, mano Porra, queria eu ser levado pra andar de cavalo Assim, à toa Como se fosse nada Pô, eu queria ter um cavalo, mano Mas não dá pra ter um cavalo em casa Como é que faz pra ter um cavalo em casa? Não tem como Você tem que ter o cavalo em outro lugar Aí já é muito trampo Aí já acabou a graça Nossa, ele é muito grande, mano Cadê as bolas do bicho? Olha lá Ele é o meu Deus Muda pra roça, pisca? Não, mas aí não vira, né? Eu vou ter um cavalo Mas aí eu não vou ter iFood Não vou ter banco de esperma Que eu gosto de ir lá doar às vezes Não tem vape, não tem narga Muito, muito Muito animals Muito animals Mano, uma vaca igual a do Todd É a mais sexy de todas Passa a mão nele Passa a mão no bode O bode é um animal satânico Só os bundão de cavalo Opa Aquele ali se sentiu Se sentiu a razão Mano, o que é isso, mano? É um passeio de cavalo De 200 pessoas Cavalo se ata do mito Cavalo se ata pela liberdade do mito Agora vai ter uma missa Em comemoração Ao começo dos festejos Aqui Missa pra comemorar os festejos É uma festa pra comemorar as festas Cavalgou legal E os cavalos? Ficaram pra trás? Botaram no estacionamento? Nós foi Ó, já tá tentando falar um nós foi Tá ligado? Nossa, foi pra escola do meu primo Neurides Ele já chama o cara de primo dele Já é da família Já, foda-se Ele não tem plano nenhum pra voltar pra Coreia Neurides, é verdade Eu ignorei que o nome do cara é Neurides Parece um personagem de jogo Um boss O Neurides Agora você vai enfrentar o Neurides Como passar do Neurides Sem código Bom dia, bom dia Olha, ele é uma celebridade na escola Ficou o fim da nossa viagem Agora estamos indo pra casa Um, dois, três E a luz Mano, a gente vai acompanhar esse casal até a morte Quer dizer, a não ser que eles peçam pra que não acompanhem mais, né? Porque também eles têm esse direito Mas eles não fariam isso, né? Vamos acompanhar uns bafafá igual, mano Igual o casal Viih Tube Igual o casal Tube Se engravidar, a gente vai ficar sabendo Se trair, a gente vai ficar sabendo Tamo de olho Será que a gente consegue legalmente fazer aposta sobre isso? Seria legal Tipo assim, um prazo de validade pra aposta Tipo, seis meses Aí algumas pessoas apostam que ele vai engravidar elas E outras que não Provavelmente a maioria vai apostar que não Então a ode de apostar que sim Vai tá muito mais alta Coríntios 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 Obrigado.